O presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da inauguração da nova superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O presidente anunciou que o governo deve abrir mais vagas para aumentar o número de policiais e disse que é prioridade do governo apoiar o trabalho das forças de segurança em todo o país. Na sede da superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração das novas instalações da unidade. Durante a visita, o governo federal entregou veículos e armamentos que serão utilizados para patrulhar as estradas do Rio de Janeiro. Também foi anunciada a inauguração de uma unidade operacional na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo e de um centro integrado de comando e controle. Os novos equipamentos e instalações vão ajudar a combater o roubo de cargas e o tráfico de drogas. A segurança promovida pela PRF nos corredores estratégicos traz eficiência e facilidade aos fluxos de mercadorias, ao transporte de passageiros e cargas e ao abastecimento do país. Desde o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 35 toneladas de entorpecentes, centenas de armas e milhares de munições nas estradas do Rio. Nesse período, foi registrada uma redução de 75% no número de roubos de cargas e de veículos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o investimento para modernizar e equipar a Polícia Rodoviária Federal mostra o empenho do governo em melhorar a segurança pública. Isso é sangue novo na PRF, isso é meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante à segurança pública em nosso país.